Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de pedir desculpa aqui pelo ligeiro atraso. Estamos aqui com uns pequenos problemas técnicos que tivemos que resolver, mas que felizmente já foram ultrapassados. Uma vez mais, este webinário será apresentado por mim, Juel Rodrigues e pelo meu colega António Campos. Hoje iremos conversar sobre o tema análise técnica. Para quem teve oportunidade no último webinário, introduzimos este tema e hoje vamos procurar abordar alguns conceitos referentes à análise técnica. Antes de começar, gostaria só de saber se estão a conseguir ouvir em condições. Para tal, eu peço que na parte das questões, coloquem só a dizer se estão a conseguir ouvir ou simplesmente um sim para ficarmos com a garantia que o som está bom e que estão a conseguir ouvir-nos em condições. Eu peço, uma vez mais, gostaria de saber se estão a conseguir ouvir-nos em condições. Hão de reparar do vosso lado direito, onde ter um pequeno segmento para perguntas, questions. Escrevam só se conseguem ouvir-nos, por favor. Muito boa tarde. Eu creio que ainda comecei por dizer e por pedir desculpa pelo pequeno atraso. Estamos aqui com problemas técnicos e que acho que só agora foram resolvidos. Eu gostaria apenas de vos perguntar se estão a conseguir ouvir-me em condições. Peço que se inscrevam no segmento das perguntas. Ok. Pronto. Eu, de facto, uma vez mais, lamento esta situação. Como eu estava a referir há pouco e não tiveram a oportunidade de ouvir, este webinário será apresentado por mim, Joel Rodrigues e também por o meu colega António Campos. No seguimento do webinário passado, iremos continuar a abordar o tema da análise técnica e iremos procurar aqui aprofundar um pouco alguns conceitos referentes a esta temática. Eu relembro também, portanto, que isto tem vindo a ser uma série de vários webinários. Estão a ser programados mais ou menos quinzenalmente. Eu creio que o próximo não será uma sexta-feira, mas sim uma segunda-feira. No entanto, caso pretendam continuar a assistir a esta série de webinários e se tiverem dúvidas com as datas, poderão enviar um e-mail quer para mim ou para o António ou para o vosso account manager. Agora, vamos então começar. Apenas fazer aqui uma pequena nota. Portanto, à semelhança dos webinários passados, a ARNFX não autoriza a divulgação dos conteúdos destes webinários para terceiros. Portanto, poderão ter acesso à gravação do webinário, mas não a deverão divulgar publicamente. E uma pequena nota também para o facto de Forex e CFDs serem produtos alavancados, que envolvem um alto nível de risco e como tal é passível de perder todo o capital investido e que poderão este tipo de produtos não ser adequados a todos os investidores. indicadores. Ora, vamos então dar início pelo básico. O que é que são indicadores? Para quem se recorda, no último webinário abordámos alguns princípios fundamentais entre análise técnica e análise fundamental. Mencionámos o facto da análise técnica funcionar à base de indicadores e osciladores de diversos tipos, mas, no fundo, indicadores são elementos, ferramentas da análise técnica e são estatísticas que servem para medir as condições atuais, assim como também para tentar prever futuras tendências. Como disse, são extensivamente usados na análise técnica e tentam prever, então, essas alterações nas tendências e nos padrões dos preços. São ferramentas matemáticas, portanto, muito ligadas também à área da estatística e que nos ajudam ou procuram ajudar a melhorar e a confirmar a análise técnica. Dá-nos também uma vantagem alternativa na gestão de posições e na gestão de risco. Estes indicadores, no caso, por exemplo, da análise fundamental, eu não quero aprofundar muito porque iremos abordar este tema num webinário próprio, mas são indicadores económicos que, no fundo, quantificam as atuais condições da economia ou da indústria e que são utilizados para fornecer informação sobre o futuro potencial de rentabilidade. No nosso caso, e estando a abordar a análise técnica, portanto, é reter a ideia que são ferramentas que tentam prever alterações futuras e identificar tendências que se possam formar. Temos aqui uma classificação dos indicadores. portanto, no fundo, existem quatro classes, digamos assim, onde temos indicadores que seguem tendências, que podem ser de lagging. Eu já irei explicar a diferença entre lagging e leading. Podem ser indicadores de momentum. Podem ser ainda indicadores de volatilidade ou indicadores de volume. E, no fundo, explicar qual a diferença entre estes vários tipos e classes de indicadores. Vamos começar, então, pelos indicadores que seguem a tendência. O que é que é a tendência? No fundo, a tendência é a direção geral do mercado ou do preço de um determinado ativo, de um par ou de um futuro, o que seja. E que esta tendência pode variar na sua duração. Portanto, temos tendências que possam ser de curto prazo, outras tendências de médio prazo e temos também tendências de longo prazo. O objetivo, ao conseguirmos identificar uma tendência, é podermos lucrar com isso. pois poderemos, então, negociar com a tendência. E, se conseguimos definir qual é que será a direção para onde o mercado irá, se negociarmos com a tendência, obviamente, vamos estar a maximizar, então, a possibilidade de termos proveitos. Esse é o objetivo. E leading e lagging indicators. Como é que eles funcionam? Qual é que é a sua diferença? Como o próprio termo em inglês indica, portanto, lagging, estamos a falar de algo que se refere a um atraso. E, neste caso em concreto, um indicador que funciona em lagging é um indicador que é um fator económico que é passível de ser medido, mas que vai se alterando após essas mudanças já terem sido registadas na economia. Ou seja, um indicador lagging é algo que vai variando posteriormente de alguma condição na própria economia ou no mercado já ter sido efetuada, já foi alterada. E, portanto, não é representativo do que vai acontecer, mas sim do que tem vindo a acontecer. Por outro lado, no outro oposto, o indicador leading é, então, um fator económico passível de ser medido, mas que se vai alterando antes das mudanças já terem sido registadas na economia. E, portanto, indicarão, então, provavelmente o que é que irá acontecer seguidamente. Temos também como indicadores de tendência as médias móveis. Podemos ver ali as designações, o SEMA, o EMA. No fundo, o SEMA vem Simple Moving Average. Portanto, é uma média móvel simples. O EMA é um Exponential Moving Average. E temos diversos tipos de médias móveis que iremos abordar. Temos também um outro indicador muito utilizado pelos traders, que é o MACD, Moving Average Convergence Divergence. E temos ainda as Bollinger Bands. Vamos, então, procurar analisar cada um destes indicadores individualmente. Portanto, média móvel. No fundo, o que é que é uma média móvel? Antes de mais, é um indicador bastante utilizado e que, no fundo, ajuda a suavizar, de certa forma, a ação do preço. Ou seja, é um indicador lagging, porque se está a basear em preços que já existiram, portanto, que já ocorreram. E, ao ter por base estes preços passados, no fundo, vai gerar uma média da flutuação destes preços e criar uma linha que represente, então, essa média de preços passados. As duas médias móveis mais básicas e mais utilizadas são, como eu disse, a média móvel simples, a SMART, e a média móvel exponencial. A média móvel simples é a média simples de um ativo num determinado período de tempo. Portanto, vamos imaginar, vai medir os diversos preços num determinado período de tempo. E, simplesmente, faz a média aritmética, ou seja, se estivermos a somar o preço de 10 dias, a somar, não, a medir o preço de 10 dias, ele vai somar todos os preços, divide por 10 e vai dar, então, uma média simples. A média móvel exponencial, no fundo, é uma média móvel que dá maior preponderância aos preços mais recentes. Portanto, dos 10 dias que iríamos estar a avaliar, ela iria dar maior relevância aos preços, por exemplo, do décimo, do nono e do oitavo dia, por terem sido os mais recentes. As principais aplicações das médias móveis são, no fundo, procurar identificar a direção das tendências e, também, determinar níveis de suporte ou de resistência. Portanto, não sei se estão recordados, mas já falámos aqui o que é que são os níveis de suporte e resistência e podemos utilizar estas médias móveis para procurar ajudar-nos a encontrar, então, estes pontos de referência. Servem, também, para ser utilizados, enquanto base, complementarmente com outros indicadores, como, por exemplo, a MACD, que irei explicar. Moving Average Convergence Divergency Portanto, no fundo, o que é que a MACD mede? É uma média diferença entre duas médias móveis e iremos procurar perceber qual a sua relação. Tem, também, uma linha zero e existem cruzamentos que irei procurar explicar-vos para que é que servem. Portanto, é um indicador de momento e que indica a relação entre as duas médias móveis do preço. É calculada, subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias, portanto, o período que está aqui a ser analisado são 26 dias, e iremos subtrair essa média móvel exponencial de 12 dias. Se repararem na imagem que aqui consta, temos uma linha azul e uma linha vermelha. Uma delas representa a média móvel dos 26 dias e outra representa a média móvel dos 9 dias. Obviamente que a média móvel do período mais curto irá ter uma flutuação mais acentuada, porque, obviamente, está a medir um número inferior e, portanto, a média fica menos suavizada, de certa forma. Tem, depois, uma linha, que é, então, a chamada linha de sinal, que, no fundo, é uma média exponencial de um período de 9 dias. Chama-se também, como eu disse, linha de sinal, que é zero. E é colocada, portanto, essa linha e que serve para identificar o que na gíria dos traders chamamos como gatilho para sinais de compra ou de venda. Ou seja, quando existem determinados cruzamentos das linhas dessas médias móveis, poderemos obter, então, sinais de compra ou de venda. Os cruzamentos, no fundo, é isso mesmo. Portanto, como está demonstrado na imagem, podemos ver que, quando a MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de venda. Se repararem, se repararem, temos aqui, então, esta subida e, quando ela inverte e cruza, então, a linha média, que, no fundo, é esta linha que traça este gráfico aqui, quando ela cruza, dá-nos a indicação de um sinal de venda. Quando ocorre o oposto, portanto, no fundo, é um sinal de compra. É, no entanto, recomendável que se aguarde por uma confirmação. Porque, por vezes, pode existir, se não for confirmado, pode existir falsos sinais e depois entramos ao contrário do mercado e acabamos por resultar em perdas nas nossas posições. Temos ainda, então, a divergência destas médias móveis. Ou seja, quando o preço de um ativo diverge de MACD, sinaliza, normalmente, o fim de uma tendência atual. E, portanto, podemos, também, utilizar estas divergências para conseguir ou procurar identificar o fim de uma tendência e, já sabemos que, como indiquei anteriormente, é conveniente negociar ou abrir posições na direção da tendência. E, portanto, é importante entender quando é que se está a formar uma nova tendência, mas também quando é que uma tendência terminou. E, portanto, temos de procurar aqui entender também a diferença entre estas duas médias móveis exponenciais e, se essa diferença está a aumentar ou diminuir, portanto, também nos está a dar sinais, no fundo, que devemos entrar em venda ou compra no mercado. Portanto, continuando nos indicadores de momento, antes de mais, referir o que é que é um momento. No fundo, é o ritmo de aceleração do preço ou do volume de um determinado ativo. Portanto, no fundo, a ideia a reter aqui é que o preço, normalmente, tenderá a continuar a sua movimentação na mesma tendência, ao invés de inverter. Portanto, tendencialmente, o que o momento nos diz é que o preço deve continuar na direção que está a seguir em vez de inverter de repente. Portanto, no fundo, é um oscilador, lá está, que nos ajuda a identificar tendências. Estes indicadores de momento, ou como são também conhecidos osciladores, são leading indicators porque tentam prever o que irá acontecer no futuro e, lá está, devem ser utilizados para prever picos, fundos ou níveis extremos no mercado. Alguns destes indicadores podem ser considerados como, por exemplo, o RSI, Relative Strength Index, o oscilador Stochastic ou Stochastic em inglês, o próprio indicador de momentum, o EROC, que é o Rate of Change e também períodos em níveis extremos que se costumam formar no mercado. Por exemplo, mencionar aqui que o Rate of Change, no fundo, é um indicador que mede a alteração percentualmente de um preço face ao preço de um determinado período que já passou. Portanto, medir aqui, no fundo, percentualmente, obviamente, o grau de divergência que existe ou que tem vindo a existir no preço de um determinado ativo. Vamos, então, falar aqui de alguns indicadores específicos. Bollinger Bands, no fundo, é uma média móvel com um desvio padrão, tudo num conjunto. No fundo, um desvio padrão acaba por ser também o que é utilizado no Rate of Change. Portanto, no fundo, mede a diferença ou a flutuação de um preço face à sua média. E para que é que utilizamos as Bollinger Bands? No fundo, o encurtamento das bandas pode significar que vai existir um breakout, vão existir seguidamente períodos de maior volatilidade. No fundo, o que é que isto significa? Esta banda, como podemos verificar, tem uma linha central e depois tem duas que se afastam dessa linha central. Isto, no fundo, são dois desvios de standard e a média do MEI é uma média móvel simples. E devido ao facto do desvio standard ser uma medida que irá medir aqui a volatilidade, a Bollinger Band ajusta-se automaticamente ao mercado. porque o que forma este indicador é, portanto, a volatilidade que está a existir no próprio mercado e ela vai alterando-se automaticamente. E quando o mercado se torna mais volátil, portanto, as bandas afastam-se da média porque temos velas com maior dimensão, logo as bandas alargam face à linha da média móvel. E, por contrário, quando existe menos volatilidade, as bandas contraem. Portanto, as duas linhas exteriores ficam mais perto. Temos aqui dois círculos, ou vais a identificar estes dois momentos. Portanto, o primeiro que diz Narrow Band, no fundo, é um período de facto onde existe um volatilidade e, se existe pouca volatilidade naquele momento, provavelmente significa que, nos próximos momentos, ela irá disparar. E, se repararem, na parte que está assinalada, onde as bandas estavam mais próximas da linha de centro, da média móvel, numas velas a seguir, tivemos umas velas com maior amplitude face às anteriores. Ou seja, isto representa exatamente o que eu acabei de dizer. É um período onde estava a existir pouca volatilidade, as bandas encurtaram e, ao encurtarem, dão-nos ou podem-nos sinalizar que, provavelmente, a seguir a esse período de pouca volatilidade, há de existir o contrário. Portanto, há de existir uma maior volatilidade. O mesmo princípio se aplica, mas inversamente. Portanto, se tivermos um grande alargamento das bandas, sabemos que existe um período de grande volatilidade e, ao existir um período de grande volatilidade, tendencialmente, essa volatilidade não se manterá de eterno e, portanto, iremos ter um período onde a mesma irá diminuir. Eu irei, então, aqui passar a palavra ao António Carlos, que nos vai continuar a falar sobre aqui estes indicadores. Vamos, então, passar ao RSI. O RSI é um dos indicadores mais utilizados pelos investidores. O RSI mede o preço em relação aos seus movimentos anteriores. É um tipo de indicador leading, tal como o Joel acabou de explicar anteriormente. O RSI tem uma escala fixa de 0 para 100. É um indicador utilizado também para medir as áreas de sobre compra e sobre venda de determinado instrumento de financeiro, onde estamos a negociar. Por norma, o período mais utilizado são os períodos por Wells Wilder, período 14. Mas este período vai depender muito da estratégia que o investidor pretende adotar, que o investidor pretende conjugar com muitos indicadores. Trata-se de um bom indicador para definir timings e para usar com outros indicadores que seguem a tendência. Este indicador serve, essencialmente, para definir boas oportunidades de entrada ou de saída. pois vai-nos indicar onde o mercado está em sobre compra e sobre venda. E eu vou passar agora a fazer aqui uma pequena explicação no gráfico abaixo. Como nós podemos ver, existem duas áreas, dois níveis extremos. Neste caso, estamos a utilizar o período de 30 e de 70. E, à medida que esta linha do RSI ultrapassa a linha de 70 a nível superior, indica-nos que os instrumentos estão a entrar em sobre compra. Podendo ser uma boa oportunidade futura para, posteriormente, conjugando com outros indicadores, uma oportunidade de venda quando essa mesma linha ultrapassar novamente a linha dos 70 em queda. Também nos indica a sobre venda quando a linha do RSI ultrapassa, de forma descendente, o nível de 30. indicando-nos uma outra possível oportunidade. Mas, lá está. Este indicador funciona, mas é necessário conjugar com outros indicadores de tendência, que saem a tendência. E nada é perfeito. É sempre importante lembrar deste pequeno aspecto. Voltar novamente, então, aos indicadores. O estocástico. O indicador estocástico é também um indicador leading. Ele mede o preço face a prévios grupos de preços. Também tem uma escala fixa, tal como o RSI de 0 para 100. A nível dos níveis extremos, pode ser 30 para 70, assim como para 20 para 80 ou outros níveis. Também vai depender da estratégia que o investidor pretende adotar. A nível de períodos, os períodos podem ser baixos. Lá está. Mais uma vez, vai depender da estratégia que o investidor pretende adotar e conjugado com outros indicadores. Temos períodos 5-5-3, que é a nível lento. E 5-3-3 para períodos mais rápidos. Podemos utilizar diversos períodos e em múltiplos momentos. Os cruzamentos, tal como o RSI, também nos dão sinais de subcompra ou sobrevenda. É um indicador idêntico ao RSI nesse âmbito. Tal como o RSI, também é um bom indicador para definir timing e para usar como outros indicadores que seguem a tendência. Posso também informar que, a nível do RSI e do estocástico, daqui a momentos iremos dar um caso prático, de forma a que possam entender da melhor forma possível. A nível dos indicadores de volatilidade. A volatilidade trata-se um pouco de estatística e mede a forma como o preço varia em determinado período de um determinado instrumento. Nós, neste caso, estamos a medida que trata-se da variabilidade. O OHLC. Ou seja, abertura, o preço mais alto, mais baixo e o preço de fecho. Quando a volatilidade é muito grande, é um mau sinal. Quando é muito pequeno, também é um mau sinal. Ou seja, é necessário existir um intermédio. A nível da volatilidade. Níveis ótimos. Dependem da sua estratégia e tolerância de risco. Neste caso, temos a Voyager Pants e o ATR Average True Range. O ATR Average True Range mede a distância média dos altos e baixos dos instrumentos financeiros. Mede em pips, tics ou cêntimos. É utilizado para diversas soluções. Desde para determinar stocks. Para determinar profit targets. Ou também para usar em múltiplos de ATR para colocar targets. A nível de períodos depende da estratégia. Mas, normalmente, o mais comum é o período 14. Agora vamos passar para a plataforma MT4. Para poder fazer aqui uma pequena abordagem. A dois indicadores essenciais. Nomeadamente, o RSI e o estocástico. Deixem-me só. Ok. Para quem está a iniciar-se nesta área, vou fazer aqui uma pequena demonstração. Como se coloca estes indicadores no gráfico na plataforma. Aqui neste menu do navegador, nós temos os vários indicadores disponíveis para a utilização. Neste caso, eu vou colocar o RSI. Relative Strength Index. Basta clicar-o à direita de VAR e anexar ao gráfico. Ou então, simplesmente arrastar para cima do gráfico. Como estamos a ver na figura. Definirmos o período. Neste caso, vou manter o período 14. Podemos definir o período, os níveis que nós pretendemos. Neste caso, vou manter também o 30 e o 70. E a nível de visualização, se nós pretendemos analisar, isto vai depender também da estratégia. Se nós pretendemos analisar o RSI num determinado time frame. Apenas em 4 horas, 5 minutos, 15 minutos. Isto vai depender de cada investidor, de cada estratégia. E cá está o RSI. Deixem-me só estar aqui o indicador para que se possa ver os níveis da melhor forma. Ok. Estão... Ok. Pronto. Desta forma já é possível ver da melhor forma possível este indicador. Tal como nós podemos ver neste momento, este indicador havia ultrapassado o nível de 70. Isto há quase um período de 4 horas. O que indica que se está a entrar numa zona de sobrecompra. Lá está. Este indicador, utilizado único e exclusivamente sozinho, pode não nos indicar nada e pode induzir-nos em erro. É necessário utilizar este e outros indicadores conjuntamente, de forma a termos análises mais perfeitas. Vou agora passar a um exemplo prático do estocástico. Neste caso, como nós podemos ver no gráfico de $1 a 4 horas, já está cá o estocástico. O estocástico é da mesma forma que se coloque, tal como um RSI, estocástico com o selector, anexar ou arrestar. Neste caso, o período que estou a utilizar é 1433. Agora vou dar aqui um exemplo prático de como se utiliza este ou o estocástico. Neste período que nós estamos a visualizar, o estocástico ultrapassou o nível, neste caso estamos a utilizar níveis de 80 e 20. Este gráfico, o nível do estocástico, ultrapassou o nível de 80. O que indicou a sobrecompra. Neste caso, o que vou utilizar são o duplo top, que se demonstra aqui na figura, na imagem do gráfico. O estocástico é muito utilizado quando existem divergências, quer divergências positivas, quer negativas, de forma a vender ou comprar determinado ativo. Neste caso, existe aqui uma divergência em que duplo top, como estamos a ver na figura, e o estocástico indica uma divergência, ou seja, uma tendência negativa. E, à medida que eu posso traçar aqui este pequeno suporte, que está aqui a segurar este topo topo, à medida que o estocástico vai descendo, como nós podemos visualizar aqui, é após a urgência, cruza a linha dos níveis dos 80 e existe aqui uma oportunidade de venda, pois significa que existe a quebra do duplo topo, a quebra desta neckline e, por isso mesmo, há uma oportunidade de venda neste ativo. Por norma, quando existe esta situação, a mesma amplitude que tem da neckline ao do topo, é a mesma amplitude que será a queda. Neste caso, trata-se de uma queda. Isto, mas já está, repito, é por norma. Não significa que seja sempre assim que utiliza-se. Isto foi apenas um pequeno exemplo de como se utiliza o estocástico. Posteriormente, em webinários mais avançados iremos dar explicações mais profundas. Agora, desta forma, e para dar continuidade ao webinário, vou passar ao meu colega Joel. Agora, como o Carlos acabou aqui de mostrar, tivemos aqui uma situação em que, obviamente, nós agora estamos a analisar uma situação passada, mas, para quem já tiver algum conhecimento conhecimento, e também interesse, como é óbvio, porque, infelizmente, existe demasiada informação na internet, nem sempre é bem filtrada, mas também existe muita informação que pode ser útil e válida. E, nesse sentido, para quem já estiver mais rotinado a utilizar este tipo de indicadores, podemos verificar que é uma ferramenta, de facto, útil para tentar prever os movimentos seguintes que o mercado irá ter. E, de facto, com base na análise que o Carlos aqui fez, identificámos o que, na altura, foi um bom momento de venda e que podemos confirmar com as velas de quatro horas seguintes que, de facto, existiu essa queda. E, como tal, lá está voltando aqui à ideia geral que é procurar negociar com a tendência, conseguimos identificar que seria formar uma tendência descida e, ao estar a negociar com a tendência, iríamos, obviamente, conseguir tirar mais valias das nossas posições e, que, recordo, é sempre o objetivo primordial. Voltando aqui à apresentação, nós cingimos à apresentação prática destes dois indicadores, porque considerámos que são os aceitos e mais comumente utilizados pelos traders. Mas, no entanto, como o Carlos referiu e bem eu também, a estratégia é sempre algo muito pessoal e tem também a ver com o facto de se pretendemos uma estratégia mais de curto prazo ou de mais longo prazo. E, nesse caso, devemos ter em atenção de procurar alterar os períodos que o Carlos me assinou e que explicou como é que podem ser alterados e, como é óbvio, até na própria média móvel, se estamos mais focados em identificar ou procurar identificar tendências de longo prazo, porque essa é a nossa estratégia, devemos utilizar médias altas ou indicadores que usem períodos mais longos. e o mesmo se aplica, portanto, inversamente. Passando aqui, então, à parte usual referida, então, os prémios e alguns dados referentes à AIRA. Eu, se calhar, antes de estar a referir novamente aqui a situação dos prémios, aproveito para comunicar uma das últimas notícias referentes aqui à nossa empresa. Nós acabámos de celebrar um acordo de patrocínio e de parceria com o FC Barcelona. E, derivado a essa situação, até à próxima terça-feira, estamos com uma campanha a oferecer 100% de bónus para novos e clientes já existentes. Portanto, quem está a pensar em abrir conta para depósitos acima de 500 dólares, estará apto a receber, então, este bónus de boas-vindas. E que, no fundo, acaba por ser também um bónus de boas-vindas a esta parceria, que tanto nos orgulha a AIRA de poder fazer parte de uma parceria com uma entidade tão reconhecida, como o Clube de Futebol de Barcelona. Há alguns dados referentes aqui à negociação. Portanto, uma vez mais, referir que somos amplamente licenciados e regulados por as diversas entidades nos países onde nos encontramos. E, concretamente aqui, relativamente a Portugal, somos registados no Banco de Portugal e na CMVM. Algumas das razões para escolher a AIRA, portanto, somos totalmente regulados e autorizados. A proteção total dos fundos. Uma estratégia de suporte focada no cliente. E, portanto, para isso oferecemos 46 línguas diferentes, de forma a que os clientes se sintam sempre confortáveis no contacto connosco. Uma conta 15 plataformas. Alavancagem flexível. e também, portanto, líder aqui na análise global. Se eu não tinha já informado, gostaria de o fazer agora. Portanto, para os nossos clientes, nós fazemos uma comunicação diariamente, várias vezes ao dia, onde o nosso departamento de análise, no fundo, vai analisar, por um lado, uma componente mais análise técnica. E utilizando aqui os indicadores também que mencionámos no webinário. E fazendo algumas análises, já vocês tendo, portanto, estes conceitos básicos relativos a esses indicadores, poderão compreender melhor as análises feitas e poder extrair daí informações úteis para adequar à vossa própria análise, de forma a que façam uma melhor negociação. E, portanto, também um complemento com base às notícias do dia. A relembrar hoje, por exemplo, foi um exemplo disso. Tivemos um dia de NFP, que é uma das notícias que mais movimenta o mercado. E são sempre períodos onde observamos uma grande volatilidade. Que, como verificámos no webinário anterior, portanto, não é sinónimo de risco, mas sim de grandes flutuações no preço. E que, se, felizmente, encontrarmos a tendência correta, pode-se revelar também em grandes ganhos. E nós vemos isso todos os dias, portanto, os nossos clientes a conseguirem efetuar negociações muito positivas. Gostaria agora de vos dar tempo para colocarem questões, alguma dúvida que tenham, algum tema que tenha sido abordado neste webinário ou em algum outro webinário passado. Poderão, portanto, responder colocando aí na parte das questões. Não sei se alguém tem alguma questão. Agora, verifique só aqui que o Marcelo gostaria de dar uma sugestão. Força, Marcelo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, fica à sugestão. Marcelo estava a sugerir que conseguíssemos efetuar webinários à medida que fossem sair notícias importantes. Fica a sugestão, nós iremos propor, no entanto, creio que só mesmo, se fosse possível, seria só mesmo para notícias muito importantes e, por exemplo, como foi hoje o NFP que ocorre uma vez por mês, porque para quem está mais habituado a esta área dos mercados sabe que notícias existem todos os dias, umas mais relevantes que outras, claro, mas seria difícil procurar efetuar um acompanhamento através do webinário a todas essas notícias. Mas sim, fica aqui a sugestão, de facto, para conferências do Banco Central Europeu ou o NFP, como foi hoje, pode ser algo que iremos procurar implementar no futuro, fazer aqui um acompanhamento, mas, no entanto, Marcelo, eu não sei se também é do teu conhecimento, nós temos, vamos tendo ao longo do dia feedback por parte do nosso departamento de análise e, nesse sentido, o que pode ser feito, Marcelo, é pedires ao teu account manager que te faças chegar, portanto, porque nós, ao longo do dia, vamos recebendo várias notas, cada vez que existem, de facto, estas notícias mais relevantes, vamos tendo algumas notas por parte do nosso departamento de análise e, nesse sentido, também seria importante que as mesmas que as notas cheguem até vós. Portanto, nesse sentido, é uma questão de pedir que seja feito, reencaminhar, no fundo, essas informações, essas indicações, à medida que nós as vamos receber também, indo passando para vocês também, para terem acesso a essa informação adicional. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Obrigado. 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 Então, vocês colocaram aqui a questão relativamente a possíveis pontos de entrada e de saída com base no RSI. Conforme o Carlos demonstrou, os níveis principais que são utilizados, e voltando aqui à plataforma, os níveis principais que são utilizados, de facto, são a linha 70 e 30, ou os períodos de 70 e 30, e como o Carlos explicou, normalmente quando no RSI os níveis estão acima do período de 70, estamos numa zona de sobrecompra. Portanto, quer dizer que provavelmente o mercado está a ficar demasiado em compra, o que indicará que provavelmente irá existir uma inversão. E se repararem nas oscilações das linhas que aqui vemos, acaba no fundo por refletir isso mesmo. Portanto, cada vez que existe um período de sobrecompra, tendencialmente a seguir vem uma descida. E, portanto, como o Carlos disse, quando ele entra em sobrecompra e depois cruza novamente, mas já em tendência descendente, cruza novamente a linha dos 70, temos aqui um bom período de venda, ou de 80 neste caso, como aqui está na plataforma. O inverso, portanto, aplica-se exatamente na mesma situação, ou seja, quando está abaixo desta linha, está em área de sobrevenda e, portanto, tendencialmente irá existir uma tendência de subida a seguir. E, nesse caso, esperamos, lá está a confirmação, esperamos que a linha comece a subir e quando cruza a linha, aqui neste caso, no período de 20 ou no período de 30, se estivermos a analisar nessa situação, será, então, uma hipotética oportunidade de compra. Mas, no fundo, o objetivo e o que se deve procurar fazer é ir complementando os indicadores. Portanto, porque um indicador por si só, como o Carlos referiu e bem, pode-nos estar a dar uma indicação equivocada e, portanto, devemos procurar utilizar indicadores que se complementem entre eles, como é aqui o caso do RSI e do estocástico ou stochastic. Uma vez que não existem mais perguntas, eu gostaria só, então, de relembrar que a data do próximo webinário será, sensivelmente, daqui a 15 dias. iremos abordar temas mais relacionados com análise fundamental, antes de voltarmos aqui a estes tópicos. Mencionar também, para clientes que se encontram em território português, iremos ter também uma sessão de seminários a decorrer no mês de março. As primeiras cidades onde iremos estar serão dia 22 no Porto e dia 29 no Funchal, na Madeira. Nesses seminários iremos ter oradores também, no fundo, a falarem aqui um pouco destes temas, dos mercados, análises, com componentes práticas também. Irá existir em ambos os seminários também uma pequena apresentação da IRAN e o sorteio de uma conta de 500 dólares reais que podem ser utilizados para negociação. Portanto, para quem tiver interesse, poderá efetuar a inscrição ou contactar o Account Manager. Está aqui uma última questão relativamente à gravação. Conforme eu expliquei no último webinário, a ideia geral será que no próprio site da IRAN, no site em inglês já existe esta secção exclusiva para os webinários, no português ainda está a ser construída. Portanto, infelizmente, e desde já peço desculpa em nome da IRAN, mas para já apenas poderão ter acesso a estes webinários contactando os vossos account managers e ele irá-vos disponibilizar um link onde poderão visualizar novamente no YouTube ou descarregar depois o chat, irão poder visualizar então os webinários e, idêlicamente, guardar a série completa dos webinários, porque pode ser algo que queiram consultar mais tarde ou refrescar alguns conceitos já aqui abordados. Obrigado pelo elegio, Marcelo. Se não existem mais questões, uma vez mais, em nome do António, eu gostaria de agradecer a vossa participação e relembrar, portanto, se pretendem inscrever-se para o seminário ou para os próximos webinários é somente contactarem os vossos account managers ou então enviar um e-mail para mim ou para o António. O meu é jrodrigues, arroba, ironfx.com, enquanto que o meu é acounts, arroba, ironfx.com. Uma última referência aqui, uma pergunta do Marcelo. O facto do teu account ser o Paulo Nogueira e estar em Londres, não há problema. Eu vou entrar em contacto com ele e vou fornecer, então, o link do webinário em português para que possas ter acesso. E mesmo qualquer outro cliente de qualquer parte do mundo, qualquer país, caso pretendam obter este webinário em português ou numa outra língua qualquer, é uma questão que peçam, entrem em contacto com o vosso account manager, seja por e-mail ou telefone. Nós estamos sempre disponíveis aqui para vos ajudar. E, portanto, poderão ter acesso à posterior e, obviamente, a estes contactos. e estes webinários. Um resto de uma boa tarde e aproveito para vos desejar um bom fim de semana. Obrigado.